Se aqui no Brasil ele é muito amado e tido como o exemplo de melhor treinador do mundo para a torcida do Flamengo e para quase toda a imprensa lá em Portugal, a galera não suporta mais o Jorge Jesus. Tanto a imprensa, quanto os torcedores do Benfica e agora até os jogadores. Recentemente o Otamendi disse que ou o Jorge Jesus muda ou ele e outros jogadores vão acabar saindo do clube. A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Antes da gente conversar eu só vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like que é muito importante para o nosso trabalho crescer cada vez mais e ativa o sino das notificações assim você sempre recebe os nossos conteúdos aí no seu YouTube. Beleza? Bora conversar sobre essa história que está rolando lá em Portugal porque se você acompanha minimamente a internet, principalmente o Twitter, você já deve ter visto que lá em Portugal o Jorge Jesus tem um status muito diferente daquele que ele tem aqui. Aqui a boa parte da imprensa e toda a torcida do Flamengo vê ele como o maior treinador da história do mundo do futebol. Ele é exaltado quase todos os dias aqui. Ele saiu daqui já tem mais de um ano e todo dia você vê alguém falando de Jorge Jesus por aí, principalmente até na imprensa. Ele é o modelo de treinador para algumas pessoas. Lá em Portugal ele é visto como um técnico extremamente ultrapassado e arrogante. Qualquer pesquisa rápida, se você passar em qualquer página da torcida do Benfica, se você pegar qualquer torcedor do Benfica na internet, você vai ver que ele é muito odiado pelos torcedores lá. Os resultados deles não têm sido bons, principalmente tomou duas porradas do Bayern na Champions League nas últimas duas partidas. No campeonato português vem numa sequência muito ruim, já são três jogos sem vencer, já caiu para a terceira colocação, foi ultrapassado pelo Sporting. A imprensa está caindo de pau em cima dele junto com a torcida e recentemente até os jogadores publicamente começam a mostrar que estão insatisfeitos com o trabalho do Jorge Jesus. O Otamendi, que é um dos líderes do grupo e é capitão por várias partidas, disse que ou o Jorge Jesus muda a sua forma de lidar ou ele vai acabar saindo do time porque não aguenta mais. Quem trouxe isso foi o jornal Correio da Manhã lá de Portugal, que falou, entre outras coisas, de que todo o grupo está muito insatisfeito com a forma arrogante e grosseira que o Jorge Jesus tem tratado, principalmente os jogadores mais jovens e os jogadores que têm pouco tempo de clube. Segundo eles, a forma que o Jorge Jesus tem tratado essas pessoas é inaceitável. Os esporros que ele tem dado nos treinamentos e durante os jogos ali no vestiário são muito acima do tom do aceitável. Eles não vão mais tolerar isso, ou ele muda, ou a direção demite, ou alguns jogadores vão acabar pedindo demissão porque o clima não só está ficando, como já está insustentável. Como as coisas mudam, né? Aqui no Brasil ele é o melhor treinador da história do esporte. Lá em Portugal ele é tratado como basicamente a nossa imprensa trata aqui o Filipão, trata o Abel, trata o Luxemburgo, que são treinadores que já venceram muito em algum momento da carreira, mas recentemente não fazem bons trabalhos e a imprensa cai de pau. A imprensa fala que são ultrapassados, não servem mais, aposentados em atividade, ex-treinadores em atividade, enfim. É assim que o Jorge Jesus é tratado lá, por torcedores, pela imprensa, e agora a gente vê que até pelos próprios jogadores. Enfim, eu aposto com vocês que ele não termina o campeonato pelo Benfica. Nas próximas semanas vocês podem esperar que o Jorge Jesus vai acabar demitido. Esse papo já está rolando há algum tempo e está cada vez mais próximo de se concretizar. E vocês já sabem, né? O Renato vivendo o que está vivendo nesse momento do Flamengo. Extremamente criticado. Hoje até teve aí, olha aí na tela, pichação no Ninho do Urubu xingando o Renato. A gente sabe que ano que vem ele não começa o ano no Flamengo. É capaz desse cara acabar voltando para cá e vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver se ele brinca aqui no Brasil de novo ou se só foi um fogo de palha. Porque seis meses bons até o Jair Ventura teve no Botafogo quando ele levou o time para a Libertadores. Enfim, vamos ver o que acontece. O futuro a Deus pertence. E qualquer novidade que a gente tiver aí no Mundo da Bola a gente traz aqui no nosso canal para vocês, beleza? É basicamente isso, rapaziada. Eu te vejo no próximo vídeo. Antes de fechar, eu só vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Deixa o like para ajudar o nosso trabalho. E também não se esquece de ativar o sino das notificações para você sempre receber aí os novos conteúdos que saem por aqui, beleza? Basicamente isso. Até o próximo vídeo. Estamos juntos. Valeu.